É que um mutirão de emprego atraiu uma multidão para o centro de São Paulo. Os candidatos tiveram que encarar horas numa fila quilométrica e isso não é força de expressão não, gente. O Matheus Meirelles é que tem os detalhes pra gente agora. Oi Matheus, boa noite, bem-vindo, conta. Boa noite, Mona, boa noite a todos que acompanham o Jornal da CNN. Pois é, chamou muito a atenção o volume de gente em busca de um emprego. As filas na região do Vale do Anhangabaú foram gigantes durante esta segunda-feira, desde o início do dia. Pra você ter uma ideia, muitas pessoas chegaram ontem à noite, passaram toda a noite fria aqui da capital paulista na fila pra tentar pegar uma senha e aí sim tentar uma das mais de 10 mil vagas disponíveis nos setores de comércio e serviços disponibilizadas aqui na capital paulista. Esse mutirão é organizado pelo Sindicato dos Comerciários e pela UGT, a União Geral dos Trabalhadores. E os salários partem de R$ 1.500, mas essa situação mostra realmente de que forma o desemprego tem afetado as pessoas e como essas pessoas têm agido e buscado, a qualquer custo, uma vaga de trabalho pra conseguir sustentar a família, sustentar os filhos. O interessado em uma dessas vagas precisa apresentar apenas o RG ou outro documento de identidade e o currículo para verificar se essa pessoa está ou não de acordo com a vaga disponibilizada. E tem vaga de todos os tipos que você pode imaginar, viu, Mona? Tem vaga de vendedor, de analista de recursos humanos, operador de loja, mecânico, auxiliar financeiro, entre outras diversas opções e possibilidades para esses trabalhadores. O feirão ocorre até a sexta-feira e o atendimento está ocorrendo das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, mas muita gente, como eu disse, chegando bem mais cedo para tentar garantir essa vaga de emprego, essa possibilidade de trabalho, Mona. Sim, Matheus, vi muitas entrevistas hoje também, gente dizendo que estava ali batalhando para o emprego para conseguir comer. É muito sério. Obrigada, Matheus.